10. Novelas das 8 de maior audiência da Globo nos anos 2000 Entre 2000 e 2010, foram exibidas 15 novelas na antiga faixa denominada Novela das 8 e foram destaques. 1. Senhora do Destino Novela de Agnaldo Silva exibida entre junho de 2004 e março de 2005, Senhora do Destino foi a maior audiência das novelas das 8 da Globo entre os anos 2000 a 2010, e teve 50 pontos de média geral. A trama que consagrou a icônica vilã Nazaré, fez tanto sucesso que nenhuma outra novela anterior do horário tinha alcançado feito desde o Rei do Gado em 1996, ou seja, foi outro recorde de maior audiência da faixa em 8 anos. 2. América América foi escrita por Glória Pérez e exibida entre março e novembro de 2005. Novela substituta de Senhora do Destino, América, marcou 49 pontos de média geral, sendo a segunda maior audiência no horário nobre na década de 2000. 3. Belíssima Substituindo América, Belíssima, alcançou a terceira maior audiência de novela das 8 nos anos 2000. Escrita por Silvio de Abreu, a trama teve média geral de 48 pontos exibida entre novembro de 2005 e julho de 2006. 4. Páginas da Vida Páginas da Vida em placa quarta maior audiência de novela das 8 entre 2000 e 2010. De autoria de Manuel Carlos, a trama sucedeu belíssima e cravou 47 pontos de média, no ar entre julho de 2006 e março de 2007. 5. O Clone Outra novela bem-sucedida de Glória Pérez foi o Clone no ar entre outubro de 2001 e junho de 2002. A cultura árabe, a clonagem humana e a dependência química foram os temas de destaques da trama embalada por uma história de amor, que marcou 47 pontos, e garante a quinta maior audiência de novela das 8 da Globo. 6. Celebridade Escrita por Gilberto Braga Celebridade, marcou 46 pontos de média geral exibida entre outubro de 2013 e junho de 2004. A novela veio antes de Senhora do Destino e garante sexta posição no ranking de maior audiência de novela das 8. 7. Mulheres Apaixonadas No ar entre fevereiro e outubro de 2003, Mulheres Apaixonadas teve média geral de 46 pontos. Manoel Carlos garante sua segunda novela de maior audiência no horário nobre, sendo a sétima trama de grande bop da Globo no ranking da década. 8. Laços de Família Outra novela de Manoel Carlos, a terceira do autor na década, Laços de Família garante a posição 8 de novela de maior audiência da Globo. Exibida entre junho de 2000 e fevereiro de 2001, Laços de Família alcançou 45 pontos de média geral, tendo destaque os dramas familiares e amorosos e a doença de Camila. 9. Porto dos Milagres Substituindo Laços de Família, Porto dos Milagres garante nona posição no ranking de novela das 8 da Globo de maior audiência. Entre fevereiro e setembro de 2001, a novela de Agnaldo Silva marcou 44 pontos durante a exibição. 10. Paraíso Tropical Novela de Gilberto Braga, Paraíso Tropical foi a décima maior audiência de novela das 8 nos anos 2000 a 2010. A trama exibida entre março e setembro de 2007, que contou com Alessandra Negrini no papel das irmãs gêmeas A Boa Moça Paula, e Avilã Thaís, marcou média geral de 43 pontos. 10. Paraíso Tropical Novela de Gilberto Braga